A Peugeot trouxe para o mercado brasileiro o novo SUV 3008. O modelo recebeu mais de 20 prêmios na Europa e chega para confirmar a nova fase da montadora no Brasil. Bom, escolher um carro que tem 24 prêmios na Europa para mostrar a nova cara da Peugeot, o novo momento da Peugeot, foi o que a Peugeot fez agora no Brasil com o 3008. Ela está ao lado de Marcos Bria, diretor de comunicação da montadora. Marcos, é um momento novo mesmo na Peugeot? Olha, a gente estava falando que a gente preparou a casa para essa joia e não é mentira, é ao contrário. A gente teve um trabalho muito intenso de preparar a Peugeot para esse momento, que é o ápice. Receber um novo 3008, um carro tão fantástico como esse, não podia ser diferente. Mas mais que isso, a gente quer oferecer esse serviço de qualidade para todos os nossos clientes, de toda a nossa gama. Então, a gente trabalhou em vários eixos. Então, a gente tem hoje a gama mais moderna da história da marca e a gente tem os eixos ligados ao serviço. Então, a gente tem o Peugeot Total Care, que são 10 compromissos que a gente apresentou aqui, ligados ao pós-venda. Então, a gente tem mais de mil carros reserva. Então, se você, Selma, precisar fazer um reparo no teu carro e demorar mais de 4 dias, eu te empresto um carro reserva sem custo nenhum da marca. Por exemplo, a gente tem 24 horas de guincho gratuito para carros com até 8 anos de uso. Então, mesmo se o carro não é mais do primeiro dono, já saiu da garantia, ainda assim, conta com esse benefício que a gente está dando. Então, isso são só dois dos 10 compromissos. Você precisa imaginar a ruptura que a gente está fazendo, para vocês entenderem o quanto realmente a Peugeot mudou e o quanto a gente quer convidar todo mundo a conhecer essa nova Peugeot. E, do outro lado, a gente tem um programa de fidelização, de recompra, que se chama Renova Peugeot. O que a gente quer com isso? Mostrar que os nossos carros não desvalorizam. Então, se você comprar esse serviço, ao final desse plano, a gente recompra o teu carro por até 85% da tabela FIP. Não tem nada mais agressivo do que isso no mercado. Então, a gente está trabalhando duas frentes. A excelência nos serviços, para encantar nosso cliente, e a fidelização, atraindo com o Renova Peugeot. Esse trabalho é importantíssimo, mas requer uma parceria muito grande dos concessionários. E como é que está esse trabalho, esse dever de casa? Acho que é um ponto importantíssimo, os nossos parceiros, a rede, e a gente, atento a isso, a gente fez uma completa renovação dessa rede. Então, não é só mudar a fachada, deixar a fachada bonita e pronta para receber a nossa gama tão linda. É simplesmente ter os mesmos valores que a gente, ou seja, a preocupação em qualidade e encantar o cliente sempre. Então, a gente fez um movimento, a gente já trocou 60% da nossa rede, já renovou. Então, por quê? Porque a gente está buscando realmente os parceiros que pensem o que não é a gente, com qualidade, querendo encantar, querendo surpreender. E, do outro lado, a gente também está inaugurando novos pontos. Então, a gente já inaugurou de 2015 para cá quase 30 concessionárias e renovamos 60% dessa rede para que a gente chegasse bonito, com a vitrine linda, do jeito que a gente quer, com a marca no ponto que a gente quer, para poder oferecer produtos e serviços de qualidade. E para falar em produtos e serviços de qualidade, o 3008 é um show de carro. E o que vocês estão pensando em termos de números para esse modelo? O que a gente está pensando agora é como conseguir mais carro. Porque a gente sabe que vai faltar. O novo 3008 é um SUV que é um sucesso no mundo inteiro. São quase seis meses de espera na Europa. E, por enquanto, o que a gente conseguiu arrancar aqui para a gente foram 250 carros por mês. Acho que agora a briga saudável é conseguir mais, porque a gente tem certeza que não vai ser suficiente. No que vocês estão apostando mais no carro? Design? Motor? Câmbio? Quanto tempo você tem no seu programa para eu falar? Fique à vontade. Marcos Briemanda na Bahia. É o conjunto da obra. Eu acho que você vai poder depois passar a sua opinião para os seus espectadores sobre o novo 3008. Eu acho que é um carro que encanta pela beleza das formas. Mas ele continua te surpreendendo quando você entra. E aí, quando você dirige, você se apaixona e não quer largar mais. Eu acho que é um SUV que está muito coerente na sua proposta. Seja no design, que é muito característico da Peugeot, seja na tecnologia toda que ele tem lá dentro, com o Peugeot iCockpit, que eu acho que vocês vão mostrar em detalhes o que é, a conectividade, o carregamento por indução, banco com massagem. Olha, realmente ele tem tudo. Aliás, ele tem muito mais do que qualquer outro carro desse segmento, qualquer outro SUV desse segmento oferece. que a gente tem hoje no novo 3008. Particularmente, a dirigibilidade dele é maravilhosa e um silêncio muito grande no interior do carro. Gostei muito. Ah, que bom, Samuel. Acho que você conseguiu se apropriar de uma característica que foi muito trabalhada no novo 3008, que é a plataforma. Essa plataforma ultramoderna, a mais moderna que a gente tem no mundo. E quando a gente começou a preparar o novo 3008, a essência dele é que ele não perdesse a dirigibilidade de um hatch. Apesar de ser um SUV, que ele tivesse o dinamismo de um hatch. Eu acho que isso que a gente conseguiu, acho que por isso que você gostou tanto de tocar, você gosta de acelerar que nem eu, acho que por isso que você gostou tanto de tocar o novo 3008. Porque ele realmente é um carro muito estável, muito gostoso de dirigir e ao mesmo tempo passando aquela robustez que os SUVs passam. Então a gente conseguiu combinar esses dois mundos de uma maneira muito precisa. E o cuidado no acabamento, acho que esse nível de silêncio e conforto a bordo passa por isso, por essa plataforma que foi muito trabalhada e pela riqueza no acabamento, na escolha dos tecidos e dos tipos de materiais que vão dentro do carro. Então acho que esse conjunto, por isso que ele fica um carro tão sedutor, por isso que é a primeira vez que um SUV recebe esse prêmio na Europa. Vocês esperam realmente um bom sucesso com essa nova fase de Peugeot no Brasil? O que é que você está imaginando? Em termos de números globais? Eu acho assim, é difícil hoje perceber o mercado, vai depender muito de como a economia vai evoluir. O que a gente sabe é que a gente quer terminar o ano crescendo em participação de mercado. A exemplo do que foi em 2016, são as únicas marcas a ganhar participação de mercado, mesmo naquele cenário que a gente sabe tão complicado. Continua complexo 2017, mas a gente tem certeza que com o trabalho que está sendo feito, com essa nova Peugeot, com essa gama tão moderna de produtos, a gente vai voltar a crescer de novo em 2017. Então a gente vai crescer de novo em participação de mercado. A ideia é a gente terminar o ano com um e-mail de participação de mercado. Para encerrar, como é que está a Bahia? E fechamos uma concessionária, mas a outra está firme e forte? Com certeza, para a gente é uma cidade estratégica, é uma capital importantíssima para a nossa estratégia como marca. A gente tem que estar presente e o que a gente quer é cada vez mais oferecer qualidade para todos os baianos. E é isso que a gente está buscando com os nossos parceiros que trabalham lá com a gente. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri